Aqui eu vou spoiler e ocupar, pilhar seria bom pra caramba velho, não vou mentir não, sete mil velho, pra desenvolver num é essa maravilha isso aqui, hum, eu vou pilhar e ocupar velho, eu tenho alcance pra isso, pronto, agora o fast loot aí pra reposar, porque ele tá sem cidade, pelo menos eu acho. É, ele tá sem. Pronto, ele vai atacar a Hergigli. Caça-mortes, arqueiros, os caça-mortes são silenciosos e conseguem rastrear qualquer inimigo, mas é bom esconder os seus pertences, principalmente o Igomel. Filhos de Sigmar, espadachins, quando enfrentam o inimigo, são o coração heróico de qualquer batalha, encarnação da vontade de Sigmar. Acordes da Academia da Luz, os acordes da Academia da Luz canalizam a magia de luz purificadora para seus mestres. Subiu de nível em província com auto-corrupção, corrupção menos três. Ok, o Forte do Bronze é uma província única agora, né, melhor ainda. Vamos colocar pra reduzir a corrupção, né, porque tem um probleminha sério pra gente resolver isso, por enquanto. Tem um marco aqui, né, as meninas de cara que gusguzam. Abra um portal para os polos nortes e sul, pode ser atravessado por qualquer um. What? Acho que aí eu espetuzaria esse tipo de coisa. Eu acho, assim, eu sou nem especialista, mas... Ela não é a pessoa mais certinha de magia do Império, eu acho que ela usaria, mas aí vocês me digam depois. Tá, não vou pegar o Auto-Tank, porque mais mil de manutenção não dá, né, gente. Vou pegar esses espadachins aqui. E vou substituir um desses arqueiros aqui, pelo Edmitter no Má. O que muda, sinceramente? Um pouco melhor de status, tem espreitar, envio de vanguarda e tem atirador. Permanece escondido enquanto atira. Tá. Estamos jogando de Império, Torrão. É... Dark Walker. É o caminhante das trevas, né. O corpo da Elspeth se tornou fundido com seus poderes mágicos terríveis. E ela tá num véu entre a vida e a morte. Ela vai ganhar uma habilidade que dá 75% de resistência física pra ela. Como se ela tivesse com aquela habilidade etérea dos fantasmas, né. Ahn... Esse é interessante. Esse daqui também. Deixa eu começar com esse daqui, vai. O... O Cemitério de Rosas. As histórias dizem que o Cemitério de Rosas é usado para assustar as crianças para voltarem para casa antes do anoitecer. E a Senhora das Trevas... O Senhora das Trevas irá pegá-los. Ainda assim, apesar dessas histórias, muitos... se você tiver uma resposta... Deixa eu ver. Tá, muitos pararam pra pensar o que a presença da Bondra aqui na cidade realmente significa. E menos ainda podem imaginar o tamanho do seu poder verdadeiro e da sua influência. A taxa de reposição de baixo tem menos 8% para os inimigos da região local. Alcança de movimento mais 12% e corrupção local menos 4%. Vamos lá. Ok. Vamos botar a Manteira Linha aqui que é bom. Os comandantes dos exércitos irão esbravejar suas ordens com veemência. Esperarão a obediência imediata. Vamos ganhar a habilidade do Manteira Linha que vai afetar os exércitos em volta, dando defesa do Power 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 por mais 5 e dança mais 4. Você pode colocar... Triangulação de novo. Ok. Se o Festa vim pra cima a gente tá... Tá no jeito. Aqui pode levar Nuno pro level 3. Burgo. Os Burgos do Império são ilhas muradas de civilização. Seja caso por uma região hostil e piedosa. Ok. Tá lá, Backland. Agora a galera vai me adorar aqui mesmo. Claro. Depois de fazer o que eu fiz por eles aqui, eles vão todos me amar. Ixi, ele tá em guerra com o Baltazar. Deixa quieto. A cor comercial com o Império, sim. O Ostland também. Ok. Belezinha. Agora destruiu a facção do Festus. Vamos dizer, cuidado, os ativistas de intelectos e queens vão vir atrás de você. Ah, não duvido que tenha uma coisa assim no Twitter hoje em dia. Onde que o Império ganha votação? Aqui, ué. Fui caçar com um cara, pegamos dois veados. Na hora de ir embora, decolei o cavalo dele com o meu cavalo. Caímos, ele saiu correndo para o objetivo, sem o cavalo e farei uma missão. Boa. Com esse modo de 30 senhores, o Império vai decolar que nem dois. Vai, nada, viu. O Império tá com muito problema hoje em dia. Fica tranquilo quanto a isso. Agora mesmo aqui, os caras estão apanhando para o Festus, né? Para os orcs aqui do Penhasco Negro, para os Vampiros. Só vim aqui dar uma força, eles pegaram o Midden Stag. Eu vou ter que ir atrás deles. Isso se os contos não forem lá também, né? Mas sem o Forte, ele não vai conseguir bancar muita coisa. O Grande Debate Em Assembleia Recente, os conselheitores se envolveram em um extenso debate a respeito da separação dos cultos religiosos e da política do Império. O assunto é acirrado e há uma forte polarização dos grupos, até que uma discussão frontal se desce entre os eleitores de Ostland e Tala Backland. E ambos confiam em você para defender a posição deles. Você ainda não se pronunciou a respeito do assunto, pois não considera esse debate frutífero. No entanto, sua posição de liderança não lhe permite ficar em cima do muro nesses tipos de assuntos cruciais. Ah, os dois é uma bosta, vai passar bem sério. Vai ficar de qualquer jeito 4 e 5, né? Então eu vou apoiar a Ostland, vai só porque no outro mês eu fui contra eles. Espada de quem, ele está com a Hetya. Tem a corrupção aqui que é foda, né? Segurar esse lugar aqui vai ser uma tarefa, viu? Até abaixar as corrupções aqui. Acho que eu vou deixar o nosso nobre caçador Zoom aqui, que era o próximo que ia montar o exército já, né? Vou deixar aqui cuidando, né? O que é o Imperador? O General de Paz? Vira pra mim aí, eu vou deixar só um arqueirinho aqui. Com o Comet, o General de Huntsman! Você está em guerra com todos os conseletores, velho? Você está em guerra com todos os conseletores, velho? Menos o Rochland, o que é estranho pra caramba. Sim? Bem-vindo, meus lãs. Eu queria que você declarasse guerra, eu queria que você participasse da guerra. Mas você não quer. Estranho. Eu acho que ia levar a sala de alguém, então. Mas não está aparecendo ali, então, mais estranho ainda. Eu acho que vai ter rebelião ali rapidinho. É, a guarnição segura se fica a fuma rebelião, velho. Rebelião de Nurgle, talvez segura. Agora Nurgle na minha coletânea, talvez não. É bom ver o colega, senhor. É... Essa ação não tem meu consenso. Essa ação não tem meu consenso. Zé, o Scrag está bem forte. Scrag. Ah, ele sempre fica. Zé, parou pra pensar que o Skate já passou do Brasil. O que não passou aqui, velho? Qualquer facção do caos passou aqui. O Skrag é o Senhor dos Ogros. O feião lá, que tem o modelo todo torto. Pior que descrevendo assim não fala muita coisa, né? Porque os dois são feios. Muito bem. Eu vou ouvir a sua petição. Pois não, Talabé, Clanch. Acesse as tropas, com certeza. A gente me ajuda com o Fessus aí. Se vocês puderem dar uma força, eu agradeceria. Se os rebeldes morreram... Estou usando mixos, Fortuny. Restituição... Oh, peraí. Restituição de impostos. Restituições são uma boa ferramenta em tempo de fartura para garantir a obediência na inevitável austeridade que está para chegar. Crescimento mais 10 e cumprir mais 2. Então, vou pegar mais um arqueiro aqui. Ah, sempre maravilhoso, né, velho. Eu não confio que eles vão terminar com o Fessus, não, velho. Fancy a plague. Nossa, pior que brigar com o Fessus, com o mod Nurgle, vai ser uma beleza, velho. Estou até com medo, cara. Não vou mentir, não, velho. Eu acho que você tem um full stack aí, né, amigo? Você podia atacar o Fessus ali, velho. Cara, sabe qual é a gente de você não pegar a Pessus? Qual é a origem dela, velho? É, eu percebi que numa coisa na série dos Estados Unidos que me irrita mais que a Galadagel Guerreira, a Galadagel parece uma adolescente de 14 anos das séries adolescentes de escola da Netflix. Todo episódio. Isso me irrita mais. Qualquer coisa é motivo pra ela fazer um xilique, velho. Nem parece que é uma elfa milenar. Eles não vieram pra cima de mim. Eles estão tentando voltar pro Forte do Bronze. Nossa, se Rocha não declarasse guerra neles, velho, era só atacar ali agora. Ele tava do lado pra ganhar reforço. O Middleton podia atacar o Middleton agora. Tá, eu não sei o que vocês fizeram. Letrores entram em guerra. Aí é foda. Que momento, né, velho? E eu não tenho negócio pra acabar com a guerra. Se eu não fizer nada, eles vão me odiar, mas eu não tenho como brigar com nenhum dos dois no soltor do jogo, velho. Não enquanto eu estiver com o Fest aqui. Estados rivais, a Ordem Dourada e a Austermark não conseguiram superar suas diferenças. Eles estão bem longe do outro. Eu não sei que diferença é essa, mas tudo bem, velho. E atenção, deflagrou uma guerra entre eles. O congelador Baltazar Gelt da Ordem Dourada declarou guerra a Austermark. O que você vai fazer? Nada. Calfrance que resolva aí. Nas graças do culto, Wissemburgo, você tem o apoio da seita de Sigmar, sacerdote de batalha, prega nos templos e no campo de guerra. O direito divino que você tem é o trono e, portanto, se reúne ao seu lado. Tá, esse é o maior sacerdote? What? Ah! O mod do Mixus agora está adicionando também sacerdotes de batalha temáticos de cada deus do império? Ah! Tá, o deus da natureza, né? Uma coisa assim. Interessante, interessante. Gostei. A galera está bem machucada aqui, velho. E vocês estavam em guerra, assim, com... com o Rocha, né? Vocês acabaram de atacar ele. Vamos lá brigar, né? Acho que com o Fez a gente pode brigar. Eu não sei se a gente consegue, sinceramente, porque Nurgle, na minha coletânea, ele fica bem forte por três razões bem básicas. Deixa eu explicar pra vocês. Ele ganha essa habilidade aqui, que dá dano em volta dele por segundo enquanto ele estiver brigando, né? Todas as unidades marcadas de Nurgle. E essa aqui que cura 0.06% por segundo, dando resistência a ataques à distância 20%, porque as unidades de Nurgle são resistentes. Então vai ser foda, mas eu acho que a gente derruba. Principalmente focar nesses demônios gigantes, né? As feras e o gigante. O resto, no corpo a corpo, acho que a gente derrota. Vamos lá. Provavelmente eles vão querer ficar esperando que o reforço deles chegar nesse cantinho esquerdo aqui do mapa. Ou não. Então maravilha, é melhor pra mim. Vamos colocar o tanque a vapor de ele pegar o Cansky já. Canhão de salvas. Pra você pegar o Cansky, daqui você pega já. Maravilha. Você fica assim, assim. Arqueiros, tudo no mesmo grupo. A gente vai avançar ali pra pegar uma posição melhor, né? Vamos ver, fica bem no arqueiro, gente. Ok. E você? Tá. Vamos focar em atirar primeiro nos que eu consigo matar, né? De longe. Porque os Nergling, eles estão com o limiar de cura bem baixo, porque eles estão machucados, então não é tanta preocupação assim. Aqui é um meio que um high ground, né? Então vamos ficar aqui. Tem que cavar a porra. Pode atirar também aqui qualquer coisa. Malakai, vem pra cá. Arqueiros, vem pra cá. Vocês aqui. Eu tenho um minuto e quarenta pra aproveitar esse tempinho maravilhoso pra bater nele. Lembrando também que o Fessler ele cura em área e ele pode funcionar como um mecanismo morto se ele quiser. Então se aglomerar muita gente pode dar problema. Nossa, o Fogamiga aí comeu agora, hein? Minha preferência é de os guerreiros do caos agora, gente. Salteador cai fácil. Sim, meu lord. Sigma! Tobacco! Go! At speed! No lingering! Moving now! Formation! March! Missiles will fly! Form a ring of steel! Amigo! Estrada essas T really armadoura aí, velho! É... Paralhe o diesel casual Relícia livre, esse cara já era, vira para cá Meu gigante cair, vou virar os arqueiros aqui, já pode virar já, esse também, vir para cá vocês É que seria bom até voltar um pouco mais aqui, porque senão a gente vai pegar eles dentro da floresta Isso não é bom Tem um mago deles aqui vindo tarado para essa inimiga Cuidado, sai daí Vem para os amigos Vem para cá Vem para cá Formação, marcha! Para Heldenhamer Animar o vencedor, não tem nada Vem para o vencedor! Vem para o inferno! Vem para o inferno! Sim, senhor Vem para o inferno! Gente, o fast style está com dois de vida aí Faz seu favor para a gente Ico para os amigos! Vocês vão precisar dar uma voltinha pra cá, provavelmente. Pode perseguir esse cara aqui vocês, acabar por que arqueiras, aquele gigante ali, não dá pra ficar vivo não. Um debuff em geral em ar aqui, vai ter esquerda do Carlos também, ai meu Deus do Céu. Tem aqui, chega aqui que eu pleve você, vocês vêm pra cá, esse aglomerado só nesse canto aqui então vira todo mundo aí. Eles juntaram todo mundo na aspecto, ai meu Deus. Vem pra cá. Dá um debuff aqui que tá foda, isso que esse cara tá machucado hein. Foda, quem que deixou o Nerigo perto da Lore viu? Ah fui eu. Vem, Marina, escute! Vamos lá! Vem! Vem! Até que era um problema meio rebelde, manda ele atacar a Merida e... Vem! Vem... Vem! Vem! Ele nos guia! Sim senhor, rapidamente! Preparado para o combate! Prontos? Pegue o sinal! Estão prontos! Final time, estamos prontos! Ficais prontos! Estamos prontos! Formação! Não dê a milícia! Depois dos aliados estão chegando aqui, sem eles não sei se dá não, mas vamos lá! Infelizmente, as unidades de demônio ainda são qualquer coisa que vão voltar na batalha deles. Pode virar aqui nesse salteador, esse salteador de boa para matar. Não precisa sem fazer nada. Atávamos! Três companhias! Aparece-nos o objetivo! O Oryx Rock! Entendido! Passe-nos oindo! Vá! É bom que agora realmente parece que não é tão fácil matar o exército de demônio né?! Porque Nergo era uma piada antes... Agora não é mais não... Quem quiser ter uma experiência maravilhosa é super com eles você pode! Eu sou um guerreiro! Eu sempre morro! Sim, meu irmão, prepara-se para o combate! Comprar o município! Comprar o município! Comprar o município! Município! Nós vamos! Prepará-se para o combate! Nós servimos ao Emperor! Um guerreiro! Calpidias! Só botou uma cavalaria, agora eu vou perseguir direitinho os caras. Cadáver inchado? Não podia ter! Se não me engano tem sapos explosivos na coletaria. Ataca! Sigma! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Deixa eu ir perseguindo aqui que vai ser melhor. Fugiu bem pouquinho! Nossa, regeneração! Tá, acho que aqui foi todo mundo! Tá, acho que aqui foi todo mundo! Ali tem só um! Matar S1 e acabou! O problema é matar S1, que ele tá se curando! Oficiente ajuda ali porque tá foda! O cara não morre não! Sem misericórdia! Sem misericórdia! Sem sobreventes! Sem misericórdia! Boa! Ok! Aqui vamos pegar... Só perdi o regimento nomado ali! Que bem! Perdoar prisioneiro é foda! É causa! Vamos executar! Perdoar! Perdoar não dá! Aí... Mensageiro! Como as cidades e castelas importantes do Império estão separadas por muitas milhas, os mensageiros representam um meio de comunicação indispensável! A pressa de movimento mais 6%! O timekeeper é tipo protetor do tempo, né? Protetor do tempo da morte, alguma coisa assim? O corpo da Elspeth se tornou fundido com seu poder mágico! E ela se mantém entre o véu da vida e da morte! Reserva de poder dos ventos de magia mais 10% quando aumentando! Custa inventos de magia menos 3 para o destino de Biruna! Codal menos 50% para a caminhante das trevas e habilidade passiva que vai curar ela aí! Se ela tiver com a vida inferior a 20% ela vai se curar bastante por segundo aí! E aparentemente é infinito isso! Mas acho que só vai te chamar uma vez, né? Sei lá! Ok! Ganhei o Pegasus do Império! Médico aposentado! O farmacêutico da escuridão precisará de ajuda médica após tomar tamanha surra! Tato de reposição de baixo tem mais 5% para o exército! Redução da perda de vigor é menos 15% para o exército! Maravilha! E eu peguei Peste! Isso não é tão maravilha! Amigos em lugares altos! Vondraken é um verdadeiro... Sion! O que é Sion? Eu não lembro! Palavras! Palavras! Muito bom! Se meu Google não trabalha! Sion! Tradução! Eu esqueci! Sion é... Descendente! Vondraken é o verdadeiro descendente do Império! Expulsa os inimigos quaisquer que cruzem seus caminhos! Ela também tem grandes pactos duradouros e alianças, ambos com a Igreja de Mór e com o conselho que governa Nun, que ajuda nos tempos de necessidade de guerras, né? Em troca de sua aliança, controle mais 1 para todas as províncias, renda de tarefos comerciáveis mais 10% e relações diplomáticas mais 15% com o Império, Kisleve, Reinos do Sul e Bretonha Tá... E... acho que agora... vou colocar aqui para aumentar a taxa de pesquisa de novo Depois eu continuo pegando ali em cima a parada Pode colocar selo de Sigmar, não Duro de acertar Combate corpo a corpo é um duelo letal de investidos e cortes, mas além da ofensividade, a paros e outras técnicas defensivas podem vencer uma luta E Malakai Coloca mais um aqui e... Tiro explosivo seria interessante, né? Só que você já vai dar tiro explosivo aqui, né? Eu acho Ou não? Eu acho que não Tá, mas de qualquer forma pode aumentar a velocidade aqui das unidades de projétil Engenheiro de combate Engenheiro de combate é mestre em destruir inimigos Bem arraigados Ele posiciona a artilharia nos melhores lugares com rapidez Ok Se eu atacar você provavelmente eu não vou conseguir acampar, né? E eu preciso acampar urgentemente Então eu vou vindo aqui para a sua última cidade, eu estou com peste ainda, mas... O suficiente para... Bater em você no próximo turno, velho Ao menos eu acho, né? Limite de cura em batalha é menos 50% Caralho, essa peste é forte, velho Bubões de festos Cacetada Essa peste é muito forte A gente vai jogando com um senhor que é focado em cura, né? Tá, você eu vou mandar para cá Sacerdote tal, nada mais justo que ficar com um caçador, né? Para dar as dicas Aqui vamos colocar... Esse aqui é o level 3 Vamos colocar a ferraria primeiro, né? O burgo já li, então não esquece A nação chama A nação chama Pode pegar aí mais um humilde arqueiro Por hora O nome dela é Von Draken, claramente de uma família de vampiros É, claramente Ela nunca tentou esconder isso Pelo menos agora eu tenho O prestígio suficiente para interagir em alguma coisa que gaste mil, né? Se tudo gasta mil, eu gasto em Autoridade Imperial Acho que ele não tem tanto dinheiro para montar um exército de Warband em um turno, né? Espero que não Lá vem Lá vem Vai declarar a guerra Por sorte, a Valorant está indo para cima deles para mim Eu tenho que matar ele, né, Torrão? O cara está causando aqui, velho Não dá para deixar vivo Um dos maiores problemas que o Império tem ultimamente é o Festus Ele não consegue focar em mais nada Tá, meio de onde a gente já fez meu trabalho ali, obrigado Era para ter feito isso um turno antes, mas tá bom, né? Agora é só matar o último exército e dar vacina para todo mundo, velho Não morre ninguém, show Só eles Vamos pegar aqui a experiência E fecunditas foram de base Outdoor, mano Maravilha Ali já está meio que estabilizando também a Randall A província, quer dizer Então eu vou deixar ali o nosso caçador ali de boa E eu vou voltar para a Nun Para repor melhor ali Depois eu volto para cá, velho Depois eu volto para cá, velho Nossa, não vale a tempo de fazer nada, cara Sem invasão para ser um turno de 71 Eu tô fudido pra caralho, velho Huntsman General É um pegas do Império, né? Não é um pônebre Tá, acho que vocês devem me amar agora, velho Resolvi uma treta fudida pra vocês Bem-vindo, meus pais, sim É o mínimo que eu espero É o tempo O Império Sim? Então... O que? Sem problemas Huntsman General Huntsman General Huntsman General Scaling já tá aqui em Norte também, o Eagle. O Eagle tá fortinho agora, velho. Tem como desinstalar essa merda do Google Voz. Cara, deve ter que desativar isso nas configurações, né? Eu não imagino muito o celular, não, velho. Mas deve ter, sim. Ironicamente, pra você desativar o Google Voz, você vai ter que usar o Google pra descobrir como. Ironicamente. É, legalzinho o barulho dos morteiros mesmo. O assovio que eles fazem. Espada de cane conquistada, mas já tava conquistada. Tá, aqui vamos construir, então, o armeiro. Indivíduo bem versado no segredo de transformar minério em tamburos de armas e artilharia. É uma habilidade em alta demanda. Tá, e vamos colocar aqui... O crescimento vai pra level 3, eu acho. Se bem que eu vou aumentar só 10, né? Não dá tanta diferença assim. Melhorar aqui o Forge do Bronze. É hora? É hora? Rapaz, o império é exigente, né, velho? Boa. Cruzei o mundo aqui, aparentemente, não foi o bastante pra Roge antes que ele confederar crime. Tá em 8 ainda. Embora a opção de confederar nem tá aparecendo aqui, tá muito estranho. Tá aparecendo só uma sala, velho. Você voltou dos mortos e voltou bugado, da pela vista. Eu acho que deve aparecer evento pra você confederar. Eu acho que não aparece pra ninguém, né, já. É, não aparece pra ninguém. Tem que realmente fazer pelo... Pelo processo. Tem algum sim, Fortune. Tem o... O Better Kislev, que tem a foto do Coastalty na capa, que tá crashando na passagem de turno. E o dos Gnoblers, que tá crashando na hora de abrir o jogo. De resto, aparentemente, tá tudo certo, velho. Tem algum, né? Tem algum... Tem algum. Tem algum. Ainda bem que já estou longe dessa peste, tudo bem que estou levando a peste comigo para não, mas... Estou longe da origem dela, então acho que vou ficar de boa. Better Kislev, é o que tem a foto do Kostaltyn fazendo uma pose religiosa na capa. Acho que é o quadro de Jesus que fica assim. Tem um quadro de Jesus famoso que fica assim. Aí é o Kostaltyn no lugar dele. Estradas para o Renome, de novo isso? Não, só quero o prestígio só. Porra de estrada, velho. Disciplinador, manter a ordem e a essência de qualquer regime. Passar os turnos de uma povoada com baixo controle. Cumprir mais um. Cumprir mais um. Cumprir mais um. Escute líder! Sim, filho de Sigmund. Cumprir mais um. Cumprir mais um. Cumprir mais um. Os Glotkin. Acho que é trigêmeos, né? Acho que é trigêmeos, né? Mas tá bom, velho. É importante que venha eles no futuro. A ordem... indiferente. A Elspeth, inclusive, é da história desse Tafurkane. Dois turnos pra pegar morteiro, né? Aí provavelmente vai ter que ruxar os Vampiros. A ordem... Sebelecardo tá em guerra com os dois Elfos. Tracker de distinção! Eu posso fazer alguns tanques de vapores novos aqui, hein, velho. A questão é... Nossa, eles são muito mais baratos pra fazer do que o... Pra manter do que aquele que eu tô lá com que gasta mil, velho. Tá doido, cara. Martelo de Sigmar. Esquiante grande. Esquiante fataria. Na verdade, esse aqui não tem projétis. É só pancada. Tá, dá pra fazer até esse daqui, o Implacável, né? O Implacável, ele é um morteiro, aparentemente. E esse daqui, o projétis dele dá... Queimado. Deve ser tipo um nas suas chamas, então. Deliverance. Se eu for brigar com mortos-vivos, eu acho que esse aqui é o mais... O mais útil. Qual que vocês acham que eu faço, gente? O de lançar chamas? Que eu acho que é o lançar chamas, né? Porque eu tô vendo que é dor de fogo. Ou o morteiro. Ou esse aqui que eu não sei o que que é, mas parece que tem um cara em cima do tanque, ele atirando. Eu não sei como é que é esse aqui. Seria louco se fosse uma minigã em cima, aí ia ser foda. Tá, qual desses quatro que eu faço, basicamente? Esse aqui não tem ataque de alta distância. Ele é perfurante anti-grande. Esse aqui é perfurante anti-fantaria na porrada. Esse aqui dá dano de fogo no projétil. É anti-fantaria e perfurante. Esse aqui é anti-fantaria e perfurante também na porrada. Qual deles? Tá, emplacável e depois eu florei no seu então. Esse aqui é, no caso, eu tô falando pra Elspeth. Porque o dela tá muito caro. Qual desses três aqui eu ponho pra Elspeth então? É, meu cachorro tá meio louco porque o caminhão do lixo tá passando. Pera aí que eu já repito. Se não, fica foda. Cala a boca, porra! Brincadeira, deixa ele latir. O cachorro tem que latir. Por que cachorro odeia tanto caminhão de lixo? Eu nunca me entendi, sabe? Tá, o primeiro aparentemente é lançar chamas. O segundo aparentemente deve ser uma minigun, um canhão, não sei. E o terceiro é focado em ataque milita. Fogo, tá um fogo. Deliverance. Aparentemente dá pra fazer mais de um. Como é que eu recruto isso? Deliverance. Dois mil e quinhentos. É, eu não queria me livrar de você, amiguinho, mas você custa os olhos da cara e eu não tô nem exagerando quando eu falo isso. Eu vou mandar você embora que depois eu vou pegar o dela, velho. Vai dar pra manter os dois. Por enquanto não. Mas qualquer coisa eu já tenho outro engatilhado ali nos suprimentos imperiais pra pegar, velho. O que eu vou mostrar? Senhor... 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 Acho que porque é o mais bruto, os outros são mais delicadinhos, mais refinados no processo de manufaturação, e aí ele sai mais barato. Mas graças a esse tanque a gente passou pelos desafios do início. Amém. O eleitor declara independência. Aí é foda, né, velho? Por quê, amigo? Por quê? O condeleitor Boris Todbringer ousadamente anunciou a separação de Midland do Império, declarando a independência completa do Estado. Você pode se opor à independência de Midland com uma ação militar ou declarar guerra. Você também pode usar o seu poder político para reunir apoio e impedir movimentos separatistas sem derramamento de sangue. É, acho que é o jeito, né, velho? Porque... Nossa, não tem certeza que eu vou pedir isso aqui e vai aparecer outro evento que eu não vou ter prestígio pra usar isso aqui, mas vamos lá. Apoio político. Parou a gracinha aí, velho. Cilos de cereais. É reconfortante para o povo saber de onde virá a próxima refeição quando o inverno chegar. Renda gerada por construções em povoados mais 10%. Almas penadas. As terras estão mal assombradas. Almas de guerreiros mortos. Vítimas de batalhas há muito travadas. Agridem e assustam nossos soldados. Isso é um péssimo presságio. Menos quatro da Ordem Pública em Num. Olha... Sem querer apontar dele assim, mas eu acho que é Elspeth pode ter alguma coisa a ver com isso. O jeito mais fácil de ir pros Vampiros é por cima mesmo. Eu acho o início desse jogo extremamente bem feito e o fim do jogo é meio repetitivo. É, porque no final, no início do jogo você tem todas as facções brigando entre elas pra pegar território. No final você tem só as grandes potências brigando entre elas. Normal. É a mesma coisa com o meio do jogo numa escala maior. Aqui pode colocar... Aqui pode colocar... Esse daqui... Não. Põe esse daqui. Renda de comércio aumentada. Ai ai ai... O que que eu faço agora, velho? O que eu precisava pegar aqui... Dois mil e quinhentos. Como que eu vou pegar esse dinheirinho, velho? Hen absurdos! O seu tanque não vai atraper ir pra estima do Império... Ou dos... dos Vampiros... Glade, gobel... order. Sim? Vamosizar a cadeia de Mah'ron. É, de defesa... Isso é claro... Claro. Peguei isso. Sigma, beleza? Eu sou Vlad. Eu sou Vlad. A mulher de querida razão... Elspeth pode ficar aqui na bordinha. Duilão fica aqui na seca said käом de Ca Python. Próximo turno seria puxar mais espingardeira e puxar mais artilharia, só que só o tank vai puxar dois mil e quinhentos esse recrutamento aí Aí fica um pouco complicado Posso ficar mais de um tempo também, é que eu realmente to com medo no conto da invasão, não devia ter que colocar a invasão tão perto Mas faz parte, vocês querem ver a desgraça então vocês vão ver a desgraça É, eu vou tirar acho que esses três aqui pra colocar o espingardeiro, só pra aumentar minha renda aí pro próximo turno E quanto a infantaria eu poderia pegar a larbadeira, que eu preciso de ferraria Dá pra pegar piqueiro de escudo Se eu quiser Ele é menos ofensivo, não, se bem que ele é a mesma coisa, você tem mais defesa e escudo Eu poderia tirar vocês dois Eu poderia tirar vocês dois Pegar mais um de você Aproveitar que o recrutamento tá baratinho aqui, né Mais dois Todas invasões, velho Vamos morrer bonitamente Vamos morrer bonitamente Morta-viva Norska tá chegando em Ossiland ali já também, né Eu resolvo um problema e aparecem cinco Eu resolvo um problema e aparecem cinco Acho que a única decurancia que tem mistério aí se ela faz ou não é nela mesmo Pra ela ficar viva Golpe selvagem, todo mundo ganhou aí Borra de vestida pras facções Elspad Vamos lá, né Escarroção de guerra com o espingardeiro, né É muito bom também Vou começar com essas artilharia aqui Que é mais barato que o tanque e já pega duas unidades a vez de uma só Dá pra pegar dois morteiros até Se eu pegar dois não vou ter dinheiro pra recrutar no próximo Ele vai precisar de dinheiro Você chama o quê? O quê? Sim, Z-Zin? Ele vai precisar de dinheiro É, esse aqui ajuda bastante pra ganhar O dinheiro Um Hum Mas tem alguns momentos ao recrutamento do local aqui, porque eu tô achando... Tem. Acho que vai cair um pouco minha renda de comércio, mas tudo bem. Demora muito montar exército aqui, mas o que é isso? Ah não, o Mr. Kata que tá na minha província. Deve ter engravidado 5 províncias aqui. Pô, não era pra tá aumentando isso aqui, velho. Precisa de um pontinho só pra pegar a cidade do Carl Franz, pra fazer dinheiro. Vai começar as invasões e eu vou sair correndo pra Kataia. Eu vou mentir não, cara. Deixa ela se matar, depois eu volto aí pra retomar o que aconteceu aí, velho. Tá doido, velho. Não faço ideia como é que eu vou brigar com isso. Os desaparecidos. A população em um de seus povoados está subindo gradativamente. A noite, Skiguetos, outros streets inteiros são abandonados. E a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo. Escavens. Tá, vamos pegar aqui o Deliverance. E vamos pegar mais um Piqueiro. Esse Piqueiro vai custar 94 agora. Acho que vou ter que ficar com 19 unidades, senão vou falir de renda aí. E olha aí quem tá vindo pra cá, velho. Só falta a impressão de mim, velho. Cara, o Durto tá muito... Você tem que uma mente putaça, né, velho. Ele tá em guerra com o Carl Franz, velho. Puta aí é foda. Ele tá em guerra com o Carl Franz, não pode deixar isso acontecer, velho. Se ele passar aqui, eu vou botar nele. Tá declarado. Se passar aqui... É vácuo. É com certeza, proteger Bastion é mais fácil, velho. O que me conforta é saber que os eventos brigam entre eles, velho. Mas nunca vai garantir nada, porque sabe como é que é o foco de jogador, né. O foco de jogador, ele vai trazer 90 stacks, 89 vai pra cima de você. Ah, Durto, Durto... Não, 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 não. Não pode. Não pode. Não pode. Acho que é festa assim, velho. Morreu? Lanço normal. Vou dar um carrinho nele. Lanço normal também. Cara, que reino foi de base. Deixa eu ver que eu não li aqui. Ríspido. Uma presença austéria que exige obediência. Passou vários tempos voado com baixo controle. Eu concluí mais dois na província local. Agora é vácuo, velho. Cara, se é bom eu não sei. Mas ele tem guerra com o Imperador e eu me vejo como obrigação a ajudar ele. Faz parte do processo. Vou deixar a máquina controlar minha guarnição ou eu controlo outro exército. Agora eu estou usando o mod que dá para passar as unidades para a máquina caso ela não pegue. Mas eu vou deixar com ela aí. Vamos lá, para ver o tanque novo. Aí... Show. Tá, já vou começar direto onde eu estava indo da outra vez, né? Que era indo para esse morrinho aqui. Se vai dar certo ou não. Se eles vão deixar eu ir para lá. A gente vai descobrir. Quando a gente vai chegando lá, né? Essa cena não seria tipo o Sauron aparecendo no Hobbit... do Turco do Gandalf? O Sauron aparecendo no Hobbit e o Turco do Gandalf? É... Então, mas... Também não tem aquele combate, velho. É uma bosta, tá ligado? Aquela cena não é legal, velho. E ainda fica aquela forçação, tipo, de falar no Hobbit. Eu odeio quando o filme fala o Hobbit na sua cara. Que aí tipo, o Sauron aparece o filme inteiro do Hobbit lá, quando ele realmente aparece, né? O formato do olho, aí depois o Gandalf fala o Hobbit. Caralho, Sauron! Aí depois ele fica lá dando aquele 30 zooms. Olha o olho, olha o olho. Olha o Sauron, olha o Sauron, olha o Sauron. Olha o Sauron, olha o Sauron. Tá vendo? Tá vendo a semelhança, o olho e o Sauron? Eu não sou idiota, é lógico que eu tô vendo. Não falo pouca terra! Não são só nem contrações aqui. Não são só nem contrações aqui. Não são só nem contrações aqui. Vamos agora. Não são as contrações. Dá até pra vir mais pra cá, porque a gente viu que com uma olhada ele vai realmente pra cima ali. Então, vir pra cá. Aqui. 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 Vou acelerar, velho. Só pra galera se posicionar direitinho. Aqui. Não começo a tirar ainda, que senão vai dar bosta. Bom, aqui eles estão entre esse morrinho aqui. Não tem muita escapatória pra eles passarem ali. Calvideas! Quick march! Yes, sir! Seeking enemy! Let's go! Let's go! Uh! Shieldbanners! Hold! We are Sigma's ears! Yes, quickly! Take a position! Move out! Listen up! Take the ground! To battle! Take the ground! Praticamente no jeito aí, velho. I'm waiting for orders! Strike out! Swordsman! Quick march! Shields up! Mudaram o estilo de uma boa parte da raid nessa ultima atualização. Nós somos Heirs Sigma! Forma um rio de ferro! Forma um rio de ferro! Preparo para a guerra! Contra a guerra! Com o rio de ferro! Quem não ainda não tem alguém relacionado à guerra ou não? Nós sabemos que é para a guerra! Vamos combater um rio para os amigos! Sim, senhor! 통اثou-se. FIER FRIEND! War of Vengeance! My Ulrich's wrath! Free company! Go! No lingering! Yes, sir, quickly! Illuminax! My Ulrich's wrath! Hellblaster Vulligan! Ali, ó... Dois arqueiros juntinho, pedindo pra tomar ali. Não tem nada que eu posso resolver! Finalmente de velocidade, senhor! Vou dar um debuff de velocidade aqui na... Nessas liga de... Só pra ver se dá tempo de dar mais uma salva de tiro. Destrói! Então, minha árvore entrou em alcance... Ele é o foco. O Lord foi pro outro lado... E pra cá... E pra cá... Estão movendo agora! Sim, meu Lord! Preparo para o combate! O Lord é o pai do atleta! O Lord é o Mestre! O Lord é o Dom! Tá bom, minha mãe! O que eu tenho que tirar? O que eu tenho que tirar? Aproveita seu dano de fogo aumentado... E acerta a cara dele! E acerta a cara dele! Ivorina, escuta! Calma! Free company! Não está dormindo! Vem! O inimigo está expulsado! O Império endurece! O Império endurece! Nós somos o signaleiro e a Starlight! Resolvamos o imperador! Marina, morre com o nosso objetivo! Fale-se! Deve estar em marcha e não precisa perseguir ninguém. Só foi deixar sanduichado mesmo. Mínimo de baixas possíveis. Não, ele vai morrer de qualquer jeito. Precisa perseguir ninguém. Não precisa atacar de novo.